Conheça antes os preços do Mapping. Televisor Sharp 20 polegadas, 1 milhão 980. Geladeira Consul Super Luxo, 890 mil. Mais barato que o Mapping, ninguém vende. Novo Telecurso Segundo Grau. Fundação Roberto Marinho. Fundação Bradesco. LB, um sonho a mais internacional. Um disco feito para você dançar, curtir e sonhar. LB, um sonho a mais internacional. Os hits do momento é som livre. TTT, de Cassiano Gabos Mendes. A nova novela das sete. Estreia nesta segunda. TTT, de Cassiano Gabos Mendes.